Bom, agora a dica é sobre a pessoa que quer correr. Quer correr? É fundamental que você saiba que antes de chegar no dia da prova, você precisa treinar. Então, para treinar corrida, você não tem desculpa. Você pode fazer ela em qualquer lugar, seja na rua, na esteira, na grama. Não importa o piso, o importante é que você treine. E para os seus treinamentos, é fundamental também que você tenha o acompanhamento de um profissional, de um educador físico, seja ele de uma assessoria esportiva, seja ele um personal trainer, para que ele lhe acompanhe e lhe prescreva o seu treinamento.